E agora nós vamos falar sobre política, mudanças no cenário eleitoral. Nós já havíamos anunciado aqui na Rádio T, também com matérias que coloquei no meu blog, com exclusividade em relação à filiação do deputado Aliel Machado no Partido Socialista Brasileiro, PSB. E nessa semana o Aliel deve assinar a ficha de filiação ao PSB. Sobre esse assunto nós vamos conversar agora com o deputado Aliel Machado da rede, mas que está deixando a rede. Bom dia, deputado. Tudo bem? Bom dia, Amarele. Bom dia, doutor Setembrino, Laroca. É uma alegria conversar com vocês e a todos os ouvintes. Bom, ontem eu estive na Assembleia Legislativa do Paraná e posso afirmar com toda certeza que a sua filiação ao PSB causou um estrago na bancada do PSB do Paraná, visto que são todos aliados do governo de rixa. Ontem, inclusive, reunidos com o Severino Araújo, que é o presidente do PSB aqui no Paraná. E eles foram muito claros. Eles não querem fazer com que o PSB vire oposição ao grupo de rixa aqui no Paraná. Querem ter autonomia, inclusive, para fazer essas alianças. E o senhor diz que uma das condições colocadas para a sua filiação ao PSB seria ter autonomia para continuar sendo oposição ao grupo rixa e também oposição ao grupo do prefeito Marcelo Rangel, aqui em Ponta Grossa, até porque a Elisabeth Schmidt, vice-prefeita, é do grupo do PSB. Como é que o senhor vai administrar tudo isso? Bom, o PSB vem tomando uma decisão de reencontro com a sua história. Em Brasília, o PSB expulsou sete deputados federais, ministros, senador, considerando que não é um partido fisiologista. Um partido que tem uma história muito bonita e que é se reencontrar nesse momento de crise política que nós estamos vivendo, de crise econômica, de crise de identidade de todos os partidos. Infelizmente, é um momento ruim da política. E eu aceitei um desafio a convite da Direção Nacional do Partido, inclusive farei parte da Direção Nacional do Partido. E eu acredito que o Beto Richa está com muitos problemas jurídicos graves. Investigação agora do pedágio, tem a Quadro Negro, tem a Republicano, a Operação Publicano. E eu acredito que eles terão muitos problemas. E o que eu pedi à Direção Nacional quando recebi o convite, inclusive na primeira vez eu neguei o convite, eu falei que não daria certo justamente pela condição política de Ponta Grossa e também do Paraná, por não concordar com a maneira que as coisas são conduzidas no Estado e também no município. Eu sou uma oposição responsável, eu critico quando tem que criticar, eu dou minha opinião. Veja que contra a Prefeitura de Ponta Grossa eu tenho ações da Justiça. No que diz respeito ao transporte, contra o aumento da passagem, eu vou continuar exatamente com a mesma postura. Essa é uma eleição a nível estadual e federal e nós debatemos o Brasil em Brasília. E o PSB tem um projeto para o país e junto com o deputado Alessandro Molon eu aceitei esse desafio aí, deixando muitos amigos na rede, para que eu tenho carinho e respeito. Eu tenho já mais de 14 anos de militância política, desde os movimentos sociais. Eu fui filiado a dois partidos políticos, tinha convite de partidos maiores e menores, partidos interessados pela parte fisiologista da eleição. Nós pensamos mais do que isso. Então não tenho dúvida que as coisas continuarão exatamente como estão do ponto de vista da minha opinião política e da liberdade que eu terei para continuar sendo oposição, porque não concordo com o Beto Richard, e eu concordo com tudo o que acontece também na administração municipal de Ponta Graça. Deputado, a gente sabe que Miguel Arraes, Liga Campesina, sempre foi um partido muito ligado ao movimento de esquerda. Sempre diametralmente oposto ao que a gente vê no Paraná, uma corrente mais neoliberal. Eu pergunto, é uma queda de braço dentro do partido e ela vai se resolver agora, antes de abril, com filiações e filiações que podem acontecer. Como é que vai ser essa situação, esse imbróglio e a figura de Severino, que é o presidente do partido e que insiste num caminho mais neoliberal à direita? Bom, eu acho que a disputa política interna é salutar, isso é natural de partidos políticos, eles existem para isso. Eu vou colocar sempre a minha opinião, com respeito aos demais, eu estou chegando agora. Agora, nacionalmente, eu falei, Laroca, o PSDB, não fazendo esse movimento de responsabilidade. Tanto é que rompeu com o governo Temer e quem não quis sair foi saído do partido. Eu acho que isso é uma postura muito ligada à questão histórica que o PSDB representa. É um partido social mesmo, que liga para o social, que tem preocupação com as pessoas, com os trabalhadores e tem uma definição muito clara sobre o que é para o país. Eu acho que vai ter disputa? Com certeza sim, porque nós pensamos diferente de algumas pessoas que aqui compõem. Mas a disputa é uma questão natural, eu acho que é uma coisa normal nos partidos. É importante lembrar também que a população não está ligando muito para isso. A população está cansada, os partidos políticos, como um todo, estão num descrédito total. As pessoas estão olhando o caráter do candidato, se ele responde a processo ou não responde, se ele liga para o fisiologismo, se ele muda a postura dele. E é isso que eu procuro sempre me policiar no momento que eu vou tomar uma decisão importante. Porque sei que represento Ponta Grossa, represento a gente como gerais, e tenho que ter muita responsabilidade sobre o mandato que a população me confiou. Deputado Aliel, o PS, esse partido que o senhor está entrando agora, que é o PSB, né? Ele, nas últimas eleições, agora em 2016, teve uma expressiva número de prefeitos eleitos, mais de 400 prefeitos, mais de 3.600 vereadores. Então, é um partido que vem crescendo. Em 2013, ele, até o ano de 2013, apoiava, na época, a presidente Dilma, depois acabou deixando o governo, entregando os cargos. E em 2015, ele apoiou o impeachment contra a presidente Dilma, e que, inclusive, o senhor que integrava a rede e ainda integra, ainda oficialmente, me parece, e na época foi contrário ao afastamento da presidente Dilma no seu voto inicial. Então, tudo isso, ideologicamente, até me parece que o partido soma com as suas ações, seu pensamento, né? Porque ele prega entre diversas coisas, por exemplo, a função social da propriedade, a nacionalização de áreas estratégicas. Então, é um partido de esquerda, não há dúvida nenhuma. Agora, como é que o senhor se sente? Vou refazer de novo essa pergunta já feita aqui. Este partido, ideologicamente, ele existe ou ele é uma ficção? Porque no Paraná, apoia o Beto Richa, em ponta grossa, que o senhor agora, entrando no partido, quer dizer, o partido é único. Como é que o senhor vai ter a mesma linha de ação com relação à situação que ocorre em ponta grossa com o prefeito Marcelo Ranjal, que tem a sua vice, que é desse partido, e os demais deputados, que já se posicionaram contra a sua entrada no partido, em razão da sua postura de esquerda, da sua postura diferente, mas que casa com a ideologia do partido. Então, não entendo esse partido, que, ao mesmo tempo, expulsa sete, recolhe outros setes no Paraná e é uma situação, assim, difícil de entender e do próprio eleitorado entender. Como é que o senhor explica tudo isso? Bom, doutor, é muito importante a sua pergunta, principalmente pelo entendimento que o senhor tem na colocação inicial da pergunta. Nós vivemos um momento muito grave no Brasil, que é o entreguismo que o governo federal faz. A entrega das terras brasileiras aos estrangeiros, a venda da nossa Petrobras, a venda do nosso petróleo. Então, nós estamos com um problema muito grave nacional. E aí que o PSB faz um movimento muito importante de oposição e tenta reconstruir a sua base. É lógico que dentro do partido existem as divergências políticas. E aí que nós tentamos criar um contraditório para lutar por aquilo que acreditamos. Eu recebi um convite sobre um desafio que o PSB está fazendo. E é lógico que existem as diferenciações nos locais específicos. Nós não teremos agora eleição municipal. Não muda nada, minha opinião, em relação ao governo municipal. Nós temos integrantes do PSB aqui que tem que estar alinhado com o que o partido produz. O partido agora produz um documento, produz uma linha de atuação em relação ao Brasil. E quem está no partido tem que seguir isso. E o partido é muito claro, na minha opinião, quando toma essa decisão. O governo do Paraná, eu fico feliz dos deputados ficarem tristes com a minha entrada. O problema é se eles ficassem felizes, porque aí ia mostrar que nós tínhamos um alinhamento político com coisas que eu não concordo. Eu não tenho qualquer tipo de amarração política que não me permitia defender aquilo que eu acredito. Em conta grossa, eu fui candidato contra o Marcelo, apresentei uma proposta paralela e nós fizemos quase 45% dos votos. O PSB integra o governo do Marcelo, vai continuar integrando o Brasil. Claro que não. Agora, eu não tenho uma eleição municipal agora, tenho autonomia da atuação do nosso mandato e quando precisar, vou ajudar a cidade. A população não quer saber dessa briga. Por briga, a população quer saber de se unir e ajudar se é possível. Agora, vou pôr a base, indicar cargo, estar presente nas decisões. Eu não concordo com esse governo municipal e não estar aqui presente quando diz respeito às decisões da prefeitura. Continuarei meu trabalho como deputado, trazendo os recursos, mantendo minha linha de atuação. No próprio entente, essa linha do PSB pensava como nós. Lá atrás, eu dizia da importância da eleição. Eu falava que era um erro colocar o Temer e hoje nós estamos colhendo esses frutos. Mantenho a minha linha e é isso que eu vou continuar dizendo, doutor. Deputado, só mais uma pergunta em complementação ao que está acontecendo na nova filiação. Por que sair da rede? Nós tivemos uma aprovação, doutor, na reforma política de uma cláusula de desempenho. Hoje os partidos têm um número mínimo de pessoas eleitas, a deputada federal e o número de votos para o partido poder continuar tendo acertos nos direitos do que os outros partidos têm, tanto de TV, estrutura e tudo mais. E a rede é um partido que eu tenho carinho e muito respeito e eu entrei para ele no início do seu trabalho. E a nossa perspectiva era de um crescimento muito grande. Infelizmente, pela crise política, pela crise dos partidos no Brasil, isso não foi possível. E agora o PSB tem uma estrutura maior do ponto de vista da organização em relação ao governo federal que nos possibilitará lutar com mais força. Vou dar um exemplo. Tem mais espaço nas comissões, lugares onde a gente tem uma atuação mais forte. E esse motivo, esse projeto que o PSB realizou não é possível, mas é pela excelente proposta que o PSB vem conduzindo e eu aceitei esse desafio. Nós conversamos com o deputado federal Aleel Machado que está deixando a rede para se filiar ao PSB. Obrigada pela participação no nosso T-News, deputado. E um bom dia. Eu que agradeço, Mariel. Obrigado pela oportunidade, doutor Setembrino, Laroca, todos os ouvintes. É uma alegria e uma satisfação falar com vocês. Excelente semana para todos nós. T-News. E ainda comentando esse assunto, Laroca e doutor Setembrino, ontem realmente os deputados que compõem a bancada do PSB, como eu disse ao deputado Aliel, que são Alexandre Cury, Luiz Cláudio Romanelli, que é o líder do governo de Richa, o Jonas Guimarães, o Stephanie Júnior, o Tiago Amaral, também tem o Artagão que está na Secretaria de Justiça. Eles estavam revoltados, para não usar outra palavra aqui, estavam revoltados, inclusive fizeram uma reunião ontem na Assembleia, juntamente com o Severino Araújo, que é o presidente do PSB no Paraná, que também não estava nada feliz com a filiação do Aliel. Eram dois problemas, a filiação do Aliel Machado e também as críticas que o Osmar Dias, do PDT, tem feito ao governo de Richa, inclusive ontem em entrevista aqui à Rádio T. E aí eles tomaram uma decisão, eles vão encaminhar um pedido para fazer uma reunião com a executiva nacional do PSB, com o Carlos Siqueira, que é o presidente do partido, pedindo para que as alianças sejam feitas aqui no Paraná, as alianças agora para as eleições. Se isso não for possível, eles declararam que vão deixar o partido, podendo inclusive ir para o PSDB. Lembrando que todos esses deputados que eu citei já são aqueles que foram expulsos do PMDB pelo senador Requião porque apoiavam o Beto Richa. É o que você vê que não dá para entender esse partido que quer fazer uma limpa, segundo o Aliel, com a entrada dele para rediscutir, buscar o contraditório, mas é um governo que é um partido que é totalmente incompreensível a sua conduta ideológica. Os deputados do Paraná apoiando aqui o Beto Richa, em Ponta Grossa o partido apoiando o Marcelo quem ele foi contra e o mesmo discurso dele de dizer que saiu da rede pelo motivo da nova reforma, vamos dizer assim, da lei eleitoral e da cláusula de desempenho, etc. E agora que este partido aqui tem mais amplitude, etc., não convenceu, no meu ponto de vista, o discurso do Alial. O que eu vejo é que os candidatos estão buscando o quê? Estão buscando espaço onde haja dinheiro do fundo partidário para a reeleição. Todo mundo de olho no fundão, né? No fundo é isso e nada mais. No fundo é o fundo a resposta. Agora o Alial, a tendência do Alial, não é, Laroca? E, Marielle, é obedecer a base do Paraná. É que quem está chegando tem que se adequar às regras, né? Não há dúvida nenhuma. Não vai mudar as regras. E ele está isolado, né? Ele está isolado nesse sentido. Inclusive, o deputado Romanelli conversou comigo ontem sobre a filiação do Alial. Vamos ouvir o que ele disse. O Alial Machado disse que uma das condições que ele colocou para continuar, sendo oposição ao governo Richer e também tem a situação que envolve Ponta Grossa porque a vice do prefeito Marcelo Rangel, Elizabeth Schmidt, também integra o PSB. Mas falando aqui do Paraná, o senhor acha que ele consegue dentro desse cenário hoje estar no PSB e ser oposição ao Richer? Na verdade, o Alial é muito bem-vindo, mas certamente terá que respeitar também a autonomia dos demais que integram o partido, inclusive da vice-prefeita Elizabeth, de Ponta Grossa, respeitando a política pontagrossense, a própria dinâmica, ou seja, o PSB na última eleição, aliado que foi de Marcelo Rangel a concorrer à reeleição à prefeitura. Então, sim, política a gente tem que saber respeitar as pessoas, seus posicionamentos. O Alial Machado é muito bem-vindo ao PSB, mas também terá que respeitar o posicionamento dos outros que integram o partido. Eu posso dizer que o Romanelli na verdade foi elegante porque o Alial não é bem-vindo ao PSB do Paraná. De repente, até pelo Romanelli seja, até porque o Romanelli é uma incógnita, ele é líder do governo, mas tem uma postura de esquerda. Mas os outros deputados não gostaram nada dessa filiação. E fica difícil que a gente vê, por exemplo, o Tiago Amaral, o Alexandre Cury no mesmo palanque com o Alial Machado. Mas um dia o Dr. você também não trouxe um exemplo da dança do acajalamento. O que nós estamos vendo é uma dança do acajalamento. É tucano com papagaia, periquito com chabiá. Agora é uma época em que eles vão se ajustar. Agora, esse ajuste é muito difícil. Esse ajuste que vai ser feito no PSB é claro que vai sair cabeça cortada, alguém vai sair, alguém não vai ficar satisfeito com isso. Vamos ver quem vai ganhar. O que você vê, o Alial, agora entrando nos partidos, ele vai ter, como você diz no popular, baixar a bola, parar de criticar o governo.